No Kremlin, a sede do poder russo, os guardas protegem os símbolos de um passado glorioso. Herdeira da União Soviética no final do século XX, a Rússia estava na falência e foi marginalizada e isolada pelos vencedores da Guerra Fria. Vladimir Putin, o antigo agente do KGB desconhecido de todos, entrou nos corredores do poder. Um passo que só podia ter sido planeado pelos melhores estratégias do Kremlin. A sua opção secreta, voltar a colocar a Rússia no centro do panorama mundial. A palavra e a espada, a marca de Vladimir Putin. Para espante de todos, atacaria em força e depressa. Síria, Europa Ocidental, África. Ataques oportunistas e violentos de Putin que apanharam o Ocidente de surpresa. O novo líder militar podia felicitar as suas tropas. A Rússia era novamente respeitada e tenida. Putin realista, Putin pragmático. Eu nem diria que Putin ideólog. E Putin, no, por isso, игрó. Estratégista e jogu. E ele faz ставки. Por exemplo, Vladimir Putin trabalhava, durante o tempo que ele trabalhava a país em diferentes качеidades, com cinco presidentes americãs. E se mudou cinco. Putin пережiu todos os políticos. Ele pode ser o mais profissional no continente europeu, que sabe tudo, que não acredita em qualquer palavra de importância democrática. O principal ato que ele dispõe é que ele tem o tempo para ele, porque, finalmente, ele é partido para bater o recorde de longevidade de Staline. A política étrangera constitui seu exosqueleto, sua razão de viver, e se livra cor e alma à política étrangera. O eterno autocrata russo, Vladimir Putin, transformou a política externa na sua grande arma. Um motivo de união e orgulho nacional. Nos últimos 20 anos, o anticoronel soviético lutou para reconstruir a grande Rússia. Uma ambição renascida das cinzas e um império destruído. Quando pensamos sobre Putin, e pensamos profundamente, não devemos esquecer uma declaração muito importante. Ele dizia que quem não se esqueça da União Soviética não tem de coração. Mas quem não se esqueça da União Soviética não tem de coração. E eu acho que é muito verdade. Lenin prometeu um futuro radiante aos antigos soviéticos. Mas no Mausoléon, na Praça Vermelha, Staline e os heróis caídos zelavam por um cemitério de ilusões perdidas. A derrota foi amarga. A união soviética rendeu-se e baixou os braços, enquanto o Ocidente criou as regras. No Kremlin e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, a vergonha e a humilhação da derrota faziam-se sentir. Apesar das promessas feitas a Gorbatschow, a NATO continua a avançar para o leste. Polónia, Hungria, República Checa, Roménia e Bulgária, seguidos pelos países do Báltico, juntaram-se ao Bloco Ocidental. A Rússia se sentiu cercada e traída. Para o Putin, é apenas um desigualdade de desigualdade, que, ainda assim, se sentiu, 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 se sentiu. Para estreitar laços com o Ocidente, no início do seu mandato, sentia-se traído. Por isso, bateu com o pé no chão. Convidado para um Fórum de Segurança Mundial, em Munique, foi um presidente russo irritado que denunciou o unilateralismo americano. O que é o unilateralismo americano? Como se fosse o termino, ele, no final, significa, na prática, apenas um único. É um centro de governança, um centro de poder, um centro de decisão, um centro de decisão. É um mundo de um líder, um um soberano. Eu acho que é só colocar o ponto de início, em todo caso, um palio froux, com o discurso de Munique. Onde, para a primeira vez, Vladimir Putin expressa de uma maneira brutal, franja e direita, seu desigualdade com o comportamento ocidental. Nós vemos tudo mais o princípio dos princípios de meio-não, mais do que, as outras normas, e, na verdade, quase que não toda a sistema de direito de um país, antes de tudo, os Estados Unidos, se descançou suas nações e, na verdade, em todas as áreas, e na economia, e na política, e na humanitária, se descançam outros países. Mas quem é que gostaria? Quem gostaria? Em 2007, foi o retorno da Rússia de plástico no mundo, como poder não alinhada, independente, autonome. A recepção desse discurso no Ocidente foi extremamente negativa, e quando eu digo no Ocidente, é principalmente nos Estados Unidos. A palavra do Puteu no 2007, a ouvido um inesperado ao lado de Moscou, a declaração de uma nova guerra fria. nem bem-não. Para liderar esta nova guerra fria, Putin escolheu Sergei Lavrov como principal estratega. Um presidente e o seu ministro dos negócios estrangeiros. um agressivo, e a posar para as câmaras, o outro à mesa das negociações. Uma águia de duas cabeças com um único objetivo, fazer a Rússia recuperar o Estatuto de Superpotência Mundial. Em 2008, Vladimir Putin pôde provar a sua determinação. Sem dar ouvidos ao aviso feito em Munica, NATO continuou a avançar em direção à fronteira da Rússia. Mas a doutrina do Kremlin era perentória. Deixem os nossos vizinhos em paz. Pássaros. 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 A análise de violência de violência mundiais na política de Rússia é que em essa análise de violência, ele não é tão grande a paranoia, pois em essa fase de violência mundiais na NATO Putin via a proposta da NATO à Geórgia e à Ucrânia como uma provocação americana A sua resposta foi imediata com a instigação de conflitos na Geórgia nas províncias falantes de Russo, da Abcácia e Ossétia do Sul Uma armadilha de Moscouvo para a Geórgia e os seus aliados americanos A Revolução das Rosas na Geórgia levou ao poder um jovem pró-ocidental chamado Mikhail Sakashvili No Palácio Presidencial, sob o olhar atento de George W. Bush o presidente da Geórgia decidiu restabelecer a ordem das províncias instigadas por Moscouvo O exército da Geórgia esperava uma vitória fácil Mas a 7 de agosto de 2008, os tanques russos entraram no país Após dois ataques relâmpago, Moscouvo reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abcácia De um momento para o outro, a Geórgia perdera 20% do seu território Foi a primeira vez que o urso russo mostrou as suas garras Ele considera o nosso proprietário da Geórgia E ele não vai, eu sei, isso é certo Para onde ir para outras áreas climáticas, ele não vai lá Mas a Geórgia, ele não vai dar seu próprio Eu acho que isso deve ser claro É um double mensagem que foi adressado em 2008 por Poutine aos seus amigos E em particular aos seus amigos que são tentados por uma aliança ou uma entrada na OTAN O primeiro mensagem é de dizer Você vê, quando se trata de nossos interesses vitais, localmente, podemos fazer as operações militares para os defender O segundo mensagem, mais importante ainda, é o fazer E os alliés putativos, os quais você vai confiar a sua segurança, não interviam. Então, podemos dizer que lá-dessus, o coup de Poutine, essa guerra em Geórgia, é um sucesso, ao mesmo tempo militares, mas também político O confronto seguinte entre Moscou e o Ocidente seria em Kiev, na Ucrânia Impulsionada pelas revoluções coloridas no final de 2013 A Ucrânia preparava-se para assinar um acordo com a União Europeia e a NATO Mas Poutine recusou-se a perder o seu país irmão Havia laços históricos estreitos, por isso fez uma ameaça Presidente da Ucrânia, Vladimir Vladimirovich Putin A Ucrânia preparava-se para assinar um acordo com a União Europeia e a Ucrânia A Ucrânia é mais forte que a Rússia se sente, à tort ou à raison, o regime russo se sente A Ucrânia preparava-se para assinar um acordo com a Ucrânia e a Ucrânia Desde a época dos Cezares, o porto de Sebastopol, na Crimeia, no sul da Ucrânia É o único acesso da Rússia aos mares do sul Uma mais-valia para Moscou Através dos estreitos turcos, os navios russos podem chegar à base naval russa em Tartus, na Síria E conseguir ter acesso ao Mediterrâneo e não só E lá, os russos envisagam um cauchemar, a possibilidade de que esta base de Sebastopol possa um dia devenir uma base da OTAN, se, finalmente, a Ucrânia pode realizar seu projeto de adesão à OTAN Sebastopol nas mãos da marinha dos Estados Unidos? Um pesadelo inimaginável para o Kremlin Teriam de agir depressa para evitar esta catástrofe geoestratégica Váximos, vóvete a morte Vladimir Putin explica que eles estavam três ou quatro ao redor da mesa A tomar essa decisão sobre a anexão da Crimeia Là, não estamos no planificação, estamos apenas em uma optica oportunista Há algo que é mal protegido, devemos pegar o mais rápido possível O proverbe russo diz O que se criou uma fossa, ele vai se derrubar E o que se apresentam como um desafio e oportunista de Vladimir Putin A decisão do Kremlin foi muito bem recebida e um referendo realizado na Crimeia contou com 83% de apoio à anexação da região pela Federação Russa Sabastopol foi popalu Hoje, основando os resultados do Referendum, que foi feito em Crião O que se apresentou na vontade do Referendum, que foi feito em Crião Opiando-se na vontade do povo Eu vou fazer o Fédério Fédério E vou fazer o Conselho de acordo com o princípio de Referendum O princípio de Referendum dos novos subjetos da Féderação Reste de Crião e do cidade de Sivastopol Estou palhaçado. Kiev já se tinha virado para o Ocidente quando Moscou lançou a sua dupla ofensiva. Primeiro, no leste da Ucrânia, na região falante russo de Donbass, e rompeu uma guerra. Um conflito organizado pelos homens de Moscou. No sul, na Península da Crimeia, como por magia, centenas de soldados com fardas sem insígnias assumir o controle de Sebastopol. Um símbolo da estratégia da desordem de Putin. Estava a castigar a Ucrânia e a declarar que ele continuava a ser o mestre dos países vizinhos. O regresso vitorioso de um imperador triunfal à Crimeia. Não é um plano. Tem que ter uma erro em algum lugar. um dirigente que se trompe, que vai muito longe. Tem que ter grupos, de minorias, pras a se rebelar. Ele observa, ele olha, ele espera. E eu acho que, na Géorgia e na guerra de l'Ukraine, é um pouco isso, nos dois casos. Putin saiu as oportunidades. É um prazer que é um prazer para o Kremsos e Sivastopol. Mas isso é um prazer para toda nossa grande país, mesmo grande, porque a Rússia se torna o maior a grande território, a país do mundo. Fondamentalmente, isso se inscrito em seu grande projeto, em seu grande desenho. Poutine se vê como o rassembleur de terras russas. E ele é certamente animado por uma alta consciência histórica. Ele entende passar a postérité, ele entende passar para um novo Pierre Legrand. Por favor, desco-se como sempre e responde. Nós любим a Россia! Parabéns-vos com o cidadão! O dia da reunião do Crime e do Sivastopol, com a Россia! Seja feliz! E a Crimean foi uma verdadeira. De fato, ela foi feita como uma vitória. Em Moscou, grande futebol, show na Rua-Rouge, com canções, etc. E isso também deu lugar a um episódio que se chamam o printem-Russe, sobre a Rússia, uma espécie de vaga, de patriotismo, um pouco triomfalista. Surgiram sanções internacionais de outros países. A Rússia foi penalizada pela anexação da Crimeia. Mas ninguém imaginou que o chefe do Kremlin estava a preparar uma nova ofensiva. Oficialmente, os vários intervenientes tinham como objetivo combater o terrorismo. Mas, na verdade, um jogo de xadrez sangrento estava prestes a começar no deserto da Síria. Com a milícia islâmica, o exército livre da Síria, as unidades de defesa do povo curdo e as forças de Bashar al-Assad, a guerra na Síria tornou-se incompreensível. A diplomacia ocidental tornou-se confusa e já ninguém sabia quem apoiava. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prevaricou e abriu a porta a Putin. O que é o regime? 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 O regime? O regime? Para a Putin, um regime, mesmo que é autoridade, mas que é a país, é muito melhor do que o caos, o imprevisível, ou o chegado dos islamistas de poder. Tudo começar em 2011. As revoluções da primavera árabe, que se espalharam pela Tunísia, Líbia, Egito e por fim Síria, preocupavam o Moscouvo. Putin acreditava que Washington tinha sido responsável pela queda dos autocratas Ben Ali, Kadhafi e Mubarak, o que deixara espaço para a disseminação do fundamentalismo islâmico. Este contágio tinha de ser travado. Então, se nós continuarmos, nós voltamos, e depois a Rússia não está longe. E a um certo momento, Putin disse, não, escute, tem que acabar com esse changement de regime. Senão, os meus amigos americanos irão um pouco mais longe. E é por essa razão que ele é intervenu para acabar com essa política de changement de regime. Para a surpresa de todos, a 30 de setembro de 2015, as forças russas juntaram-se às de Baixar al-Assad. Putin estava a provocar os Estados Unidos no Médio Oriente. Putin realizou ataques aéreos, uma enxurrada de aço e fogo que atingiu rebeldes e civis de forma indiscriminada. No terreno, Moscou contou com mercenários. Desde o trauma da guerra no Afeganistão, a morte de soldados russos podia prejudicar a opinião pública. Por isso, nesta guerra híbrida, a descrição era fundamental. Na base aérea de Hemimin, na Síria, um pós-ter de Putin dizia tudo. A Rússia não tem fronteiras. Para manter o orçamento das suas conquistas o mais baixo possível, o Kremlin contou com a figura misteriosa de Yevgeny Prigodzin. Apelidade de chefe de Putin, enriqueceu e abasteceu as cozinhas do Kremlin e do exército russos. Um contrato que o tornou milionário. Em Moscou, o Nova IA Gazeta, um dos poucos jornais de investigação, apesar de muita pressão e do assassinato de seis jornalistas, abriu um inquérito a Yevgeny. Um oligarca e empresário também é o homem por detrás do grupo Wagner. Uma empresa militar privada que contrata mercenários para satisfazer os interesses do Kremlin e que, desta vez, estava à disposição de baixar al-Assad. Mercenários pagos, congner do petróleo sírio. Mercenários pagos, com o proto-texão. Uma empresa que, me parece, aguda, suará de terça. E suas possibilidade de atacar e sempre dizer, que é isso não eu. Ou com que sou eu, que é meus caros? Isso é uma nova raça, e 우리가 fazer tudo isso, o que quer que todos nós. E depois vamos para a frente e falar, que isso é eu. O que você vai dizer? 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 Vamos começar com o Vagner e com os povos. Todos meus povos são os funcionários de FED. Eles são os povos. Os povos são diferentes. Outros povos eu não tem. É preciso que isso foi claro e que nós não voltamos. Se essa Grupa Vagner que isso não torna, então a Procurador General deve dar uma aprovação. Agora, sobre a presença de eles em casa. Mas, se eu repetir mais, eles não torna o governo de rossos. Eles estão em direito de trabalhar e de vender seus interesses de negócios em qualquer ponto do planeta. Continuem. Não há nada para ver. No Duma, que autorizou a intervenção militar, os membros do Parlamento preferiram fazer vista grossa. Ao fim de dois anos de combate, Putin conseguira consolidar o regime do aliado Bachar al-Assad, que os americanos e europeus condenavam. E, com isso, também fortaleceram a sua posição. O porto de Tartus e a base aérea de Emimin garantiam uma presença russa permanente e acesso ao Mediterrâneo. Diplomacia dura, juntamente com uma aliança maliciosa com os turcos, os iranianos, os sauditas e os israelitas na região. Na base aérea de Emimin, acompanhado por Bachar al-Assad, o líder militar Putin veio comemorar a vitória e dar os parabéns às suas tropas. O que aconteceu? O que aconteceu? A Vem Em Nós sabemos, é a proteção do seu antigo, do seu povo. Aqui, construídas e na constante base, vão funcionar dois pontos de base, no Tartus e aqui, no Mimimi. E se os terroristas se levantem novamente, nós nos derrubarmos assim, que eles ainda não tinham visto. A forma como ele crê essa surpresa estratégica quando chegamos à Síria, é que nós lhe falamos de novo, nós lhe procuramos, nós negociamos com ele o destino desta região e do outro lado. Eu me lembro do propósito de um experto reconhecido na Rússia, que havia formulado isso de uma maneira brutal, dizendo que, desde que o bombarde em Síria, o Ocidente nos fala. Bismarck disse, a diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Nas ruínas de Palmeira, livre do Estado Islâmico, Putin, o chefe militar e maestro da Vitória, celebrou seu triunfo com música. É realmente uma grande réussite de Putin, pois, eu me lembro muito bem, que nunca a União Soviética não teve tantas amigas aos próximos mundos. Ele é tornou um elemento incontournável de toda a negociação, de todo o reglamento de paz, da União Soviética e da União Soviética. Tanto siítas como sunitas saudaram o aliado russo, Hassan Rouhani, do Irão, Mohamed Bin Salman, da Arábia Saudita e até Benjamin Netanyahu, de Israel. Putin conquistou o respeito do Médio Oriente, onde antes os Estados Unidos dominavam. Com regozijo, em 2021, foi convidado para celebrar a vitória e o Natal em Damasco. No plano internacional, a intervenção da Rússia em Síria mostrou ao mundo todo que há no mundo um líder que sabe tomar suas responsabilidades, que tem suas convicções, que tem seus amigos, que sabe se defender. refigurado pelo sucesso na Síria, Putin começou a olhar para o Mediterrâneo. A Líbia tinha muita areia, mas também muito petróleo. Uma oportunidade única para dar uma lição ao Ocidente e aos Estados Unidos, pois, aos olhos do Moscouvo, eram os responsáveis pelo caos na Líbia. a aviação contra o Líbia. A resolução da União Europeia da União Europeia da União Europeia. A 19 de Março de 2011, aeronaves francesas, britânicas e norte-americanas atacaram as tropas de Kadhafi. O grande objetivo era proteger a população. O Ocidente continuava a acreditar que podia oferecer paz. Nós temos a fé. Nós temos a liberdade. Nós temos o progresso econômico. A França, a Grande-Bretanha e a Europa serão sempre ao contrário da União Europeia. Nós vos pedimos uma coisa. Nós cremos na Líbia unida, não na Líbia divisada. A intervenção ocidental na Líbia devia trazer a democracia e a prosperidade. Mas, sem Kadhafi, só gerou caos. Para Putin, era óbvio quem eram os culpados. Para os russos, a responsabilidade não é só do lado ocidental. É do lado ocidental que houve tromperia, traição, hipocrisia. São os termos que vêm frequentemente, como Vladimir Putin fala do Ocidente. Ele sempre coloca o Ocidente face às suas faiblesses, face às suas incoherências. E é muito bom aproveitar das suas faiblesses e das suas incoherências para tirar sua espalda do jogo. Tal como na Síria, turcos e russos enfrentaram-se na Líbia. A Rússia, aliada do Egito, apoiou o Marechal Haftar, que detinha a Oil Crescent e a Sirenaica. Por sua vez, a Turquia apoiou Faez al-Sahaj e o governo de acordo nacional que detinha a região da Tripolitânia. A Líbia era um bolo em fatias. Uma porta de entrada para a África, o petróleo e o controle do Mediterrâneo. Il y a également cette percée en Méditerranée, dans ce qu'on pourrait appeler la plus grande Méditerranée. Ce n'est pas uniquement la mer Méditerranée et ses pourtours. C'est également la mer Rouge. C'est également la mer Noire. C'est également les approches atlantiques de Gibraltar. Il y a également un défi, une menace russe qui se développe dans cette plus grande Méditerranée. A 11 de janeiro de 2017, junto à costa de Tobruk, o porta-aviões russo, Almirante Kuznetsov, recebeu a bordo, com toda a pompa e circunstância, o Marshal Khalifa Aftar, o homem forte escolhido por Putin. Il faut avoir un nom fort, peut-être, un nom fort, comme c'était le cas ici, pour recréer d'abord l'Italie bien et puis lui donner une vie. Et alors, on cherche, un nom fort, je crois, le Marshal Aftar, justement. Pour jouer ce rôle, il faut trouver la solution. A 7 novembre de 2018, houve une réunion entre le Marshal Aftar et le ministre de la Defesa russe, Sergei Shoigu. Quand Aftar a été reçu par le chef de gabinette, un des observateurs era Evgeny Prigodzin, le presumible chef de la empresa de mercenaires, le groupe Wagner. Une image perturbadora que, depuis donc, desapareceu des archives officiais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Wagner n'est pas une entreprise comme une autre puisqu'elle n'a pas d'existence juridique en tant que telle. Wagner, c'est plutôt, je pourrais dire, une franchise dans laquelle on va retrouver énormément de sociétés écran. On a vraiment une galaxie d'acteurs, une galaxie d'entreprises qui sont toutes reliées à un homme qui est Evgeny Prigodzin, qui lui est vraiment le centre de gravité de toute cette galaxie. En troca de armas e apoio militar, Haftar podia oferecer petróleo, acesso ao Mediterrâneo e futuros contratos. Propostas tentadoras. Coba Prigodzin presente na reunião, oferecer logística e mercenários. Quase 2.000 soldats fantasmas do Grupo Wagner chegaram à Líbia ao serviço do Marshal Haftar. Não havia um único soldado russo destacado na Líbia. Putin podia mostrar duas mãos limpas. é de novas. É não de tanto patriarcal. Mas, sem esse desbordes, não tu fazes nada. As areias do deserto cobrem as maiores reservas de petróleo de África. Apesar de as instalações serem degradadas e danificadas pela guerra, os lucros do petróleo da Líbia são essenciais para saciar a sede dos padrinhos russos e turcos. Na Líbia ainda, Com o presidente turco, Erdogan, o jogo é violento e abafado. Nem amigos, nem inimigos. Os dois aliados pragmáticos, Sultão e Czar, fazem acordos nas costas do Ocidente e dos seus aliados. Com as fronteiras da Rússia e os países vizinhos assegurados, e após o sucesso da demonstração de força no Médio Oriente, o Kremlin começou a olhar para a África. Em Sochi, em outubro de 2019, um continente inteiro aceitou o convite do presidente russo. Putin estava a preparar um vasto safári pelos mercados africanos. Queridos amigos, eu gostaria de primeiro a todos os participantes do primeiro evento da Rússia-Africa e do Rússia-Africanico-Fórum. Em Sochi, em outubro de todas as países da África. Mais de 40, que apresentam no nível dos primeiros. É certo que o sommeio russo-africa em Sochi, em Paris, é uma desflagração. Eles disseram que é incrível. Há 54 países na África, e ter 45 chefes de Estado, é absolutamente enorme. É muito gigantesco. Doadera, o presidente contestado da República Centro-Africana, precisa de armas para continuar no poder. Enquanto Putin precisa de votos africanos para o apoiar nas Nações Unidas. Há armas russas à venda e provar o seu valor na Síria. É um contrato simples. Apoio militar, em troca de licenças de exploração para empresas russas. Mas o traduzido no rússico significa que, pessoal, nós vendemos a 1000 vezes mais оружia, o que você viu, como nós experimentamos em situações de Súria, na piscina de calor. Isso se chama, que nós fazemos a África mais tranquilo? Isso é claro. Janeiro de 2018. O primeiro Yuluxin chega à República Centro-Africana. Uma entrega de armas recebida por Valery Zakharov, o novo conselheiro de segurança russo do presidente Toadera, um anjo da guarda imposto por Moscouvo. 30 países africanos já assinaram acordos de cooperação militar com o Kremlin. Os Estados Unidos já não parecem ser um parceiro credível. O intervencionismo francês é desagradável. E a China está preocupada. Por isso a Rússia é o parceiro ideal. Segurança em troca de negócio com qualquer regime. A palavra de Putin parece ser defiado. Por isso as riquezas da África estão à sua disposição. O urso encontrou o seu pote de mel. A Rússia disse, eu venho de você, eu não vou te fazer de leção de democracia, eu assuro a sua segurança, eu vou te criticar, mas eu vou fazer como os franceses faziam, eu vou colocar um conselho em segurança a sua presidência e nós vamos poder, como você, assurar não somente a sua segurança, mas eu vou também ir para a sua armada e fazer a formação nas Forças Armadas Centro-Africanas de uma forma totalmente oficial. No palácio destruído de Bocassa, longe dos olhares indiscretos, o conselheiro Valery Zakharov e os seus mercenários estão encarregos de uma missão dupla. Proteger o poder do presidente Aderá e os interesses russos. Eu acho que, primeiro, foi um acordo entre o Ministério do Aborão de Cára e o Ministério do Aborão de Cára e o Ministério do Aborão de Cára. E eles são reservistas. Isso não é o CVK, como você diz, como o Vagno. Mas, primeiro, ele me convocou o presidente Aderá, que eu posso dizer. Eu sou o presidente, que ele me convocou para ele ser um convidado para o seu segurança. Então, ele me convocou o presidente Aderá, e o presidente Aderá chegou. Aderá e o Ministério do Aborão de Cára a Grupo Wagner, ela ainda e guarda ativo, como o senhor Prigozina. Em 2018, Evgeny Prigozina obtém várias licenças de exploração para a sua empresa, Lobaie Invest. E qual é o problema de depósitos de ouro e diamantes estarem em zonas controladas pelos rebeldes? Os mercenários do Grupo Wagner estão lá para garantir o acesso às minas. Os diamantes de sangue, sujeitos a embargo, são exportados discretamente. O autocrato tatuado Aderá está protegido, Prigozina está a enriquecer, e Putin tem uma presença forte em África. Toda a gente sai a ganhar. No final de 2016, as tropas francesas, que tinham vindo a travar a Guerra Civil, deixaram o país sem cumprir a sua missão. Uma dádiva para Zakharov, Prigozina e os seus homens. Em Paris, começaram as preocupações com a presença russa. Há uma presença ativa da Rússia, recente, significativa, antifrança. Wagner, são supléticos, não é realmente a armada, são supléticos que agam sob a autoridade de um senhor que se chama M. Prigozina. E se ele me entend, lá, ao-delá de esta sala, que ele saiba que nós conhecemos bem. Se ele tem um parceiro, ele precisa de um parceiro. Este desculpe, este desculpe, de se mover em todas as zonas em que a Rússia pode colocar o seu flago. Nos céus e nas paredes de Bangui, a nova amizade entre russos e africanos é louvada. Kalashnikovs conquistaram a paz e o coração dos habitantes. Um exercício muito eficaz de poder de persuasão. Financiados pela empresa de exploração russa, Lobai Invest, hospitais, rádios e cinemas são exemplos da benevolência de um novo irmão, o urso russo. Uma história sobre as desventuras dos animais da savana que vêem a sua terra saqueada por hienas gananciosas. Eles têm atacado a terra para saírem as recoltas. O urso? Um país longe do Nord, que se chama a Rússia. E s'est rendu sur les lieux, a été son amie. Eles não poderiam não ficar indiférents, porque eles são amies depuis muito tempo. E eles devem ser ajudados, l'un, l'autre. O que há de interessante lá dentro, é que não são apenas pessoas que vêm piller de recursos naturais. É que, aliás, há uma dramaturgia. Há uma história a contar, que é principalmente a de l'Ours, que vai liberar o povo centro-africano de l'oppression néocoloniala francesa. Pois que é esse narrativo lá que é mis em place. Ele deve estabelecer a paz, senão nada não poderá ajudar. Assim, os animais sages se são reunidos para negociar. As beltades de Bangui são admiradas por Zakharov e pelo contingente russo. Conquistaram a paz, onde os franceses fracassaram. Mas os métodos e as regras não foram iguais. A 29 de julho de 2018, três jornalistas russos, Kirill Ratschenko, Alexander Rastorguev e Yorkhan Jamal, foram assassinados. Tendo vindo para investigar as atividades do Grupo Wagner, as autoridades locais afirmaram que foram vítimas de assaltantes ou grupos rebeldes. Uma versão aprovada pelo Kremlin. Eu acho que os ativados, se não me engano, com o senhor Zahárov, que apoiam a presidência Central-Africana-Resa, que os ativados, que os ativados, que os ativados, que os ativados desse presidente ou, скажem, de citação, foram ativados os ativados econômicos e políticos interesses. E mesmo por isso, que os ativados, que os ativados, que os ativados, Para Moscou, apenas um crime triste contra três jornalistas imprudentes. Investigações independentes apontaram para uma emboscada realizada por profissionais. Fim da história. Em Bangui, os soldados desfilaram a cantar em russo. Longe de África, junto às portas do Império Russo, quando Erdogan enviou apoio para o Azerbaijão, para a conquista de Karabakh, apoiado pela Arménia, Moscovo começou a preocupar-se. Mas o grande mestre Putin travaria o avanço dos turcos e trataria de um regresso dos russos ao Cáucaso. E pouco importava se teria de perder os aliados arménios. Of course, nós esperávamos que todos nos ajudassem em muitas maneiras, porque nós pensamos que há muitos países que têm interesses aqui. E provavelmente a Rússia mais ou menos, porque essa região é diretamente influenciada na região, e é geografia também o mais próximo. O Azerbaijão lançou a operação Punho de Ferro a 27 de setembro de 2020. Com a sua riqueza de petróleo e o apoio da Turquia, que forneceu drones de combate, tecnologia, conselheiros militares e mercenários sírios, as forças do Azerbaijão obrigaram a Arménia a render-se ao fim de 45 dias de combate. O fato é que o Putin ia se fazer, e podemos mesmo suspeitar, uma certa complaisância de haver incitações. E depois, o momento que vem, quando a Rússia julgou que a leção havia sido suficiente, que a armada do Azerbaijão havia ganhado suficiente de terra, o fato é que ela se faleu a fim da partida. Um final dramático para os arménios. Em Stepanakert, a capital da República Montanhosa, enterraram os mortos. Mais de 5 mil vítimas, a geração mais jovem dizimada. Quando foi anexada ao Azerbaijão, a República do Alto Karabek, habitada por arménios, declarou a sua independência em 1991, após a queda da União Soviética. Uma república que Baku sonhava recuperar. Turcos e azerbaijanos queriam uma vitória esmagadora e afugentar os arménios de Karabakh. Mas Putin, no papel de árbitro, impôs um cessar-fogo e enviou os seus próprios homens. Dois mil soldados russos, noventa tanques e várias centenas de viaturas entraram em Karabakh. A missão, intrometerem-se entre os arménios e os azerbaijanos. Soldados da paz a recuperar, em nome de Putin, o controle do Cáucaso, perdido após a queda da União Soviética. A Rússia, de novo, se opõe em um país que aporte a segurança e a tranquilidade. E é um coup assez réussi, jusqu'à présent, sur le terrain du Karabakh. Em Stepanakert, a capital arménia do Karabakh, os soldados que patrulham as ruas vestem fardas russas e eles têm uma bandeira russa. Aqui, azerbaijanos e turcos são inimigos mortais. A mensagem de Moscouvo é tranquilizadora. Onde há soldados russos, há paz. As posições arménias e azerbaijanas enfrentam-se sob o controle da Rússia, um guardião da paz a defender os seus interesses. Não é absolutamente o interesse de Vladimir Putin que Erdogan prende o pé ao Cáucaso. O ativismo dos turcos, com o povo turco, perto de nossas fronteiras e ao interior de nosso país, nos preocupa muito. O ambiente estava tenso, ao 11 de janeiro de 2021, quando o presidente azerbaijano, Ilaín Aliyev, e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashnian, foram chamados ao Kremlin. Na agenda, a aplicação do acordo de cessar fogo. A Turquia, que permitirá a vitória azerbaijana, não foi convidada. Uma mensagem clara para Erdogan. O Cáucaso continua a ser russo. Agora, com muita influência na Geórgia, na Ucrânia, na Síria, na Líbia, na África e no Cáucaso, Putin confirmou o regresso da Rússia ao panorama internacional. Ninguém pode prever qual será o próximo golpe do urso. Como Putin disse a um jornalista, não há volta a dar. Ninguém pode ignorar a Rússia. Ninguém pode ignorar a Rússia, não há volta a Rússia. Arrogância, vaidade e desprezo do Ocidente reacenderam o antigo narcisismo da Rússia, arriscando o início de uma nova Guerra Fria. Em fevereiro 2007, na conférença da Sécuridade à Munique, Vladimir Poutine lançou um alerta ao Ocidente, e principalmente aos Estados Unidos da América. Mas, neste momento, eu acho que ele não foi entendido. As pessoas, talvez, pensavam que ele era de mauvaise humor, não se aproximavam de toda importância a esta declaração, que, 14 anos depois, resta fundamental para compreender o raciocínio do presidente Putin. A comemoração da Grande Guerra Patriótica, uma vitória considerada sagrada e celebrada por um país unificado. A 9 de maio de 2021, na Praça Vermelha, Putin não celebrou a paz, mas a vitória. Reconstrução da guerra. Ele está sendo um líder, o líder, o que ele estava no tempo, como se dizia em muitos memoriais, um líder em casa, onde precisava de ser muito obediente, para que você não se pegue. E esses valores ele trouxeram na política do Olimp. O que o Partido começou a medo da Puteira. Ele não tem medo da economia brasileira. É um paradoque. A economia brasileira é uma grande relação com a economia da Alemanha, da América ou com a economia da União Europeia. Mas eles todos os mesmos, todos os mesmos confiados da Puteira. Você conseguiu isso. Você conseguiu isso. Sanções internacionais, uma economia frágil, negócios suspeitos e uma sociedade russa que ainda não desistiu da democracia. Tudo isso não tem conseguido conter a ascensão de Vladimir Putin. No meio da taiga, o urso russo, que não podemos deixar sossegado, está bem desperto e voltou à dança. Para saber onde é Vladimir Putin, o que ele vai fazer, como ele vai reagir. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, como ele vai fazer, como ele vai fazer.